O quarto da Cissa? Eu estava esperando vocês. Eu preciso dar um jeito nessa Marta, mais que morta, nesse Victor metido a vivo. Ai, bandido de meia tigela. Eles estão deitadinhos nos caixões lá dentro conforme o senhor mandou, seu Nosferatu. Tem que ser no castigo à altura da imbecilidade deles. Não vai ser nada fácil, nada fácil. Seu Nosferatu, será que dava para comprar um tiramancha vampirico para ajudar na lavagem de roupa? Não, é que a minha mão está toda esfolada de tanto esfergar. Eu posso matar um e esfolar o outro ou matar e esfolar os dois. Covarde de uma figa. Olha só, seu Nosferatu, assim, quando o senhor decidiu que o senhor vai fazer, será que dava para o senhor me dar um dinheirinho lá para o tiramancha? Não, é que na casa do seu Boris até tinha um que era ótimo. Eu não estou me lembrando, é a marca para comprar. Vamos só acabar com a Marta e com o Victor eu fico sem ninguém? Ah, já sei. Eu vou colocar a Marta dançando na boquinha da garrafa e o Victor atrás fazendo éguinha pocotó. Tira a mancha vampirico sangue cego. É isso, Leandro. Coisa cansativa. Vai espanar o pó. Vai, sua vampira isaura. Para com esse nhenhen no meu ouvido. Cansativa. Vem embora daqui, vai. Ou se obedeça, corre. Vai, vai, vai. Temos visita? Que desprazer. O traidor do anel e a bruxinha que era boa. Pena que não seja uma visita cordial. Muito pelo contrário. Muita audácia da sua parte, né? Até aqui sabemos que estou prestes a destruir você. Você e Maramores, todo mundo junto. Cantando vitória antes da hora, Nosferatu. Rir melhor que rir por último. Uhum. Eu rio antes, durante e depois. Tá bom? Na cara de vocês. Assim, ó. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Enquanto a você, Rodrigo, vai me pagar caro, viu? A Marta pegou o anel do poder. E você fala logo de uma vez o que você quer, Zoroastra. Antes que eu exploda você pelos ares, tá? Bruxa chata! Eu quero saber o que você fez com Galileu. Eu quero a verdade, por mais terrível que seja. Me diz. Ele está vivo ou morto? Ah, então é isso. É a bruxa caçando o caçador de vampiros de Araque. Responde logo, Nosferatu. Não se faz uma dama esperar. Essas cinzas... São do Galileu, não são? Faz alguma coisa, Carlos, pelo amor de Deus. O estado do Augusto é muito complicado, Lívia. Só num hospital eu teria recursos pra salvar a vida dele. Não. Não tenta fazer alguma coisa, qualquer coisa. Eu não posso perder o Carlos, não posso. Não se me deixarem ajudar. Mas o que é isso? O Zeca me pediu que eu viesse auxiliar o distinto colega. Se me permitem... Só há um jeito de salvar o Augusto. Eu faço qualquer coisa pra salvar ele. Se você não fizer, não tiver coragem de fazer o que é preciso, o Augusto morre.